A isca de peixe pode ser feita com a dourada. Separe 1 kg do pescado e tempere com sal a gosto, cebola, pimentinha e cheiro verde. E passá-las em uma mistura de farinha de milho e trigo. Aí é só fritar em óleo bem quente. O prato pode ser servido com pirão de farinha. Agora é só servir. Tchau. 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 Tchau.